Legal, você deu alguns exemplos interessantes de aplicações por startups, mas a gente vê que esses sistemas mais genéricos pertencem a um número reduzido de grandes corporações multinacionais. Você acha que existe espaço para que startups desenvolvam seus próprios algoritmos ou elas devem continuar trabalhando em aplicações especializadas? Eu diria o seguinte, a gente tem hoje muitas ferramentas cognitivas disponíveis em núcleo. Por exemplo, a Azuri já tinha diversas ferramentas cognitivas com a IA tradicional. Com a IA generativa, ela colocou à disposição as APIs que usam, o GPT-4 e outras coisas também, porque ela faz parte da Microsoft, que investiu na Open IA, então ela tem acesso a todas essas ferramentas. Um brasileiro, por exemplo, o Jonathan Grossman, ele desenvolveu um aplicativo de transcrição de áudio que é o mais baixado no mundo, conseguindo superar ferramentas conhecidas, as gigantes da indústria, como Facebook, Google e Microsoft nessa área. Então, é um brasileiro. Outro exemplo é a Maritaca IA, com modelos de linguagem português, que tem os nomes de Berti Imbau e Sabiá. São dois modelos que eles criaram, certo? Onde é mais focado nos diferenciais da nossa língua. Mas, assim, o que eu poderia dizer é que essas aplicações de nuvem, por que eu falei delas? Porque muitas startups podem desenvolver produtos, e estão desenvolvendo produtos, utilizando APIs, que são interfaces de programas de aplicação, onde a sua aplicação chama o modelo que está lá na nuvem, utiliza dele e gera, processa e gera as respostas, etc. Ou seja, tem muita gente desenvolvendo soluções em cima de soluções. Ou seja, ele faz alguma coisa mais focada no público, mais focada numa necessidade específica de uma empresa, mais focada numa necessidade específica de usuários finais. E, por detrás, ele está usando essas ferramentas que já estão disponíveis. Então, o foco da maioria dessas empresas, inclusive da OpenAI, ela está mais interessada nos desenvolvedores de soluções do que nela ser fornecedora de soluções. Então, temos que entender que ela ganha muito mais com milhares de desenvolvedores usando as ferramentas dela, e eles estão disponíveis. Então, nesse sentido, todos têm oportunidade. Os brasileiros, as pequenas empresas, startups ou pequenas empresas, têm essas possibilidades de estar usando o melhor da tecnologia com baixo custo, considerando-se os custos que nós tínhamos no passado. E por que aconteceu tudo isso? O hardware ficou muito mais barato. Novos algoritmos poderosos surgiram nesses últimos anos, principalmente desde a utilização das redes neurais, a aprendizagem profunda e a aprendizagem por reforço, que foi utilizada desde... Eu não sei se você lembra, em 2016, um produto AlphaGo, da DeepMind, ela venceu o maior jogador de gol do mundo. O pessoal falava que dava para vencer xadrez, mas nunca ia e faria isso. Quando aconteceu isso, houve uma revolução no mundo oriental, muita gente passou a investir muito pesado, e daí o Ocidente não poderia ficar para trás. Ele teve que também investir. Então, tem até um livro do Caifuri que fala sobre essa... AI Superpowers, que fala sobre essa questão de guerra mundial do domínio pela IA. Dizem que o país que dominar a IA é o país que vai dominar o mundo. Então, tem lá essas histórias, etc. E a gente vê muita história também sobre uma IA geral, que vai superar nós em termos de inteligência e capacidade, e que vai estar sendo usado nos robôs, nos humanoides da vida, que seriam androides com aparência humana e tudo mais, que estão vindo por aí. É apocalíptico esse cenário, né? Hoje eu entrei em uma discussão rápida com o pessoal lá na minha, porque começaram a botar lá que a grande maioria disse que em 2026 a gente vai atingir a IA geral. E estava previsto para 2040 o consenso dos cientistas, mas eu acredito que com as mudanças que ocorreram nos últimos tempos, eles já estão trazendo para mais perto essa visão. Eu acho que vai ser de 2050 para lá se acontecer de realmente ser da forma como eles estão falando. Então, eu sou um pouco mais pé no chão, porque eu vivi muito e eu já vi muita gente falar de muitas coisas e que não foi bem assim. Então, a gente tem que acompanhar, checar, validar. É isso que a gente tem uma coisa chamada pensamento crítico. A gente não pode acreditar em tudo que fala. A gente tem que checar, tem que verificar, tem que ir atrás. Eu acompanho as suas publicações há algum tempo no LinkedIn. Como é que você se envolveu com essa temática da inteligência artificial? Como é que é dentro da sua trajetória? Na realidade, com o IAR, a primeira vez que eu tive contato com o IAR foi em 79. Você entendeu? Na Universidade Estadual de Maringá, quando o professor de Campinas foi dar aula para os meus professores. Porque eu estava fazendo graduação e tinha os professores que estavam fazendo pós-graduação. E eu faltava dar aula da graduação para assistir a aula de pós-graduação de IAR. Então, lá eu aprendi uma linguagem chamada LISP, na época. E eu fiquei encantado com o negócio. Em 86, eu participei do primeiro congresso internacional aqui em São Paulo, na SUCESO, que era uma organização que coordenava a parte de tecnologia, de desenvolvimento. E lá eu fiz um curso de prólogo. E eu fiz um curso de prólogo e eu fiquei mais encantado ainda. Mas o que aconteceu? Na realidade, a gente teve um inverno na IAR. Porque, na época, mesmo que os japoneses estavam bem adiantados nessa parte, eles investiram pesado e tal. Mas os nossos recursos de hardware, de dados, de algoritmos, etc e tal, ainda deixavam a desejar. Então, a coisa... Como eles não conseguiram... Mesmo usando sistemas especialistas. Sistemas especialistas usavam uma tecnologia de IAR muito cara para desenvolver e manter. muito cara. Então, a Watson, por exemplo, naquela época, a IBM, né? Com... Vencendo aquele game chamado Geopardy, né? Que era de saber responder, etc e tal, que venceu o humano. Então, teve uma série de eventos que aconteceram. Mas a IAR era muito cara, muito complicada. Então, ela estava mais no mundo acadêmico, de laboratórios, sejam acadêmicos, ou seja, de corporações como IBM e outras, né? Do que, realmente, de fato, nas empresas, nas organizações. Então, a partir de 2010 para cá, ela já começou a entrar nas organizações com mais intensidade. E quando aconteceu esse evento de 2016 e toda essa questão das brigas, começaram a pipocar soluções, porque mexeu com o mundo todo de desenvolvimento, de investimento, etc e tal, e aquela bola da economia, né? Eu te falei que já deu ali um impulso enorme. O que aconteceu agora com a IAR generativa é um divisor de águas. Assim como foi as máquinas a vapor, depois a eletricidade, a internet, né? O mobile, né? E agora a IAR generativa. A IAR generativa é um divisor de épocas. Pode dizer que o mundo era um antes dela e vai ser outro depois dela. E a gente está nesse processo de transição numa velocidade assustadora, que mesmo para mim que vivo, esse mundo me deixa... Eu fico encantado e assustado ao mesmo tempo. Essa aqui é a verdade, né? Eu tive duas empresas de tecnologia durante 27 anos, onde a gente trabalhou com conectividade. Eu cheguei a fabricar hardware, né? Eu fui provedor de acesso lá atrás, em 96, né? Com foco corporativo. E trabalhei também no desenvolvimento de portais, né? O imóvel web é que você já deve ter ouvido falar. Eu desenvolvi plataformas de negócios, por exemplo, Homebroker, né? Que compra e venda de ações pela internet. A Agra foi uma das... Ela chegou a ser minha sócia, né? Então, eu tive, assim, uma bagagem bastante grande em desenvolvimento de produtos, inclusive na área de gestão de conhecimento. e também na área de marketing digital, onde a gente desenvolveu um ad server, né? Que fazia a publicação de banners. Então, é um histórico que a gente tem aí, que não envolve sóia. Envolve toda uma visão de tecnologia. E agora estou envolvido aí com uma nova startup, mas lá eu estou trabalhando com Web3 em solução distribuída de armazenamento de dados, né? É isso. Ney, olha, muito obrigado mais uma vez, tá? Por você ter vindo aqui passar a transmitir, compartilhar com o nosso público aí sua experiência, o conhecimento. E parabéns pelo seu trabalho e pela sua trajetória. Eu agradeço a você, André. Espero que o seu público aprecie aí a nossa colaboração. E eu fico à disposição de vocês. Acessem o blog neigrando.com, tá certo? Eu estou lá em todas as mídias sociais. Se precisarem de alguma coisa, fico à disposição. Manda para mim o link que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E você que nos assistiu, inscreva-se no canal da Inovação, dê um like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.